Vai de novo, desculpa, eu errei. Estamos aqui na... Equipe do mestre Paulo Serra. Andi Abul. Um. Dois. Um. Você junta com a pernaia, Tad? Quatro. Ó, o movimento tá aqui, de mim. E aí. Abre isso aí. Seis. Não, não é pra não ser movimento robótico. Tô explicando, porque tem gente que... E aí. Então, você corre e estica. E aí. Esse é o que agora? Seis. Seis. É isso. É isso. E aí. E aí. Eu vou... E aí. E aí 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 Alô E aí Foi feito Andiabu e Chorgui. Andiabu e Chorgui.